Julgue o item seguinte à luz da Lei nº 9.610, 1998. Ao se identificar, o autor só poderá utilizar seu nome civil, seja completo, seja abreviado, não lhe sendo permitido fazer uso de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por, suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional.